Meu nome é Cristiano Diniz e esse é o meu canal de viagens. E esse é o aeroporto de Santos Dumont. Essa é a Marina Artuzzi. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Esse é o vídeo do Pig Malhão no Rio de Janeiro. Um beijo e bom vídeo. A gente está brincando de pegar o metrô no Rio. Galerinha, a gente está na galeria aqui no Largo do Machado. Ali atrás tem um árabe. Vem aqui e pergunta para o árabe onde tem a coxinha do árabe. A coxinha não. Onde tem a esfirra do árabe e o kibe do árabe. É na galeria que vai aparecer o nome na tela. E é isso. Lá atrás, venha. Muito gostoso. Galerinha, essa praça aqui atrás é a Praça São Salvador. Aqui é uma delícia. Aqui tem música. Aqui tem bebida. Aqui tem coisas legais. Aqui vai dar muito material para o seu vídeo. Passeio. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Tagaragara. Aurora do Gloif. E aí, galerinha. Aqui, ó. É o Ezen. Isso aqui é o Ezen. A escola Sesc de Ensino Médio. Aqui é muito legal. Tem várias coisas. Os alunos, eles vêm, moram aqui. Estudam aqui. Tem laboratório. Tem aula de química. Laboratório de tudo quanto é coisa. Tem um teatro lindo, que é o teatro onde a gente vai apresentar. Eles têm aula de teatro, de circo, de dança. É incrível aqui. É incrível esse espaço. Nossa, eu vou colocar a site na descrição. Muito legal. Esse aqui é incrível. Muito massa. Eu não sei por que eu tô gravando isso. Galerinha, eu sei, né? O Rio, a gente fica querendo ver o Corcovado, querendo ver as praias, querendo ver tudo. Mas, dessa vez, a gente veio apresentar no Ezen. Foi mal. Não deu pra fazer muita coisa turística. Mas vai ter alguns videozinhos com coisas turísticas em outras oportunidades. Bom, mas aí é um outro lado do Rio, que vocês ficam conhecendo. Vocês nem devem saber onde é esse SESC DZen. E é muito legal. E vale muito a pena. Meu nome é Cristiano Diniz. E esse foi o vídeo do Pygmalhão no Rio de Janeiro. Meu nome é Cristiano Diniz. Meu nome é Cristiano Diniz. E esse foi o vídeo do Pygmalhão no Rio de Janeiro. Infelizmente, não tem tantos pontos turísticos. Mas, felizmente, a gente trabalhou bastante. Foi muito legal. A apresentação foi muito interessante. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. Deixe um comentário. O comentário ajuda muito a gente. E eu, principalmente, para saber se eu produzo um bom conteúdo para vocês. E, se você não está inscrito, mais uma vez. Aqui, se inscreva no canal. Aqui, sugestões de vídeos. Aqui, a Marily. Um beijo. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo.